Vai dançar, faz só um forro, só pra ele apresentar um pouquinho Diretamente de São Paulo, Brasília, Brasília, né? Eu só vejo que tu lá não tá chato, eu tô sabendo Ei, quando vai for lá em Valparaíso, não é do lado Na beira do lago lá, eu tô sabendo Valparaíso, é bem do lado, eu vou fazer Valparaíso Eu tô sabendo onde tu mora Vamos fazer lá Pode esperar não, não Nenhum dos dois que é mais dançado É, eu tô sabendo Vai Tem que fazer aquele negócio assim nos peitos assim Que ela fica doida pra não botar a cabeça Vai Um, dois, três e vai É só aqui no Paraná, bate-pó, bate-pó, bate-pó E dessa vez no Brasil, dançarem no Astro-Brasilinho Vai, 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 vai Ó o Federal Vai 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 Olha o show que beleza Não, 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 pode não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aí, esse rap aqui Vamos assim, ó Eu quero ver você mexer, quero ver você dançar Vamos rodar o dourão no�� Vamos rodar o limar e não tem hora pra acabar Vamos rodar o limar e não tenho hora pra acabar Vamos rodar o limar e não tenho hora pra acabar Vitoria unforgettable vai te dar sedos da costoa Vitoriafires esucha ao limar e se eu for 23 czas M zwischen sides learn Claro, olha Vai, 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 vai Eu acho bacana tu puxa com o pé assim, ó. Tu puxa com o pé assim, ó. Não sei como é que é. Vai, ah, ah, vai pra o rinca. Rinca, vai pra o rinca, sinca, 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 sinca! Vai! Assim, papai! Vai, derretem-me, o gosto! Agora, agora, agora! Ai, não dá pra falar um lugar diferente... Já dizem que cistão! É de paparaparo! Vou aguentar, não! Prazer, eu sou o Paco, Paco de todo mundo. Sou gente boa. Gente, eu sou o Jefferson, essa é a... A bichona arrumada. Outro fala que mete a mão na boca, mete isso aqui. Ficou com medo. Ficou com medo. Eu fiquei cansado só de ver. Cristal já é errado. Tome. Gente, eu tenho um canal no Youtube, se chama Jefim com N, não é Jefim não, Jefim com N Rocha. E Cristal já é errado. Vai lá e vê os vídeos da gente. Tem eu cagando, tem eu peitando, tem todo tipo de vídeo. Eu dançando. O Instagram é Jefim com essa rocha dança e o seu é? O Instagram já é errado. Rapaz, só tem jor... Rapaz, só tem jor... E o Tem, bicho? Fica aqui também. Qual é o teu? Ele tem só Orkut. Isso já é raro. O Cleide só tem Orkut. Para. Para outro Orkut. O Ex-Gorgé, porque só tem Orkut. Orkut. Esse gordinho. Esse gordinho. Esse gordinho já sai. Mas é tudo dançando e só comendo. Essa pós-contininha foi só ele. E isso deve cagar grosso. Foi não. Não fala não, Jefim. Cristal. Obrigado, meu amigo. Mais uma vez na nossa cidade. Gente, fila demais. Já dançamos demais, meu amigo. Parece que tava mijando. Gente, desculpa a brincadeira, viu? Porque às vezes eu sou... Às vezes só eu sou meio palhaço. Tá bom? Que todos tenham uma ótima noite aí. Aproveitem bastante. O espaço é maravilhoso. Feliz ano novo. O espaço é bem, bem... Coisado. Que ficou claro na Coisado. Um feliz ano novo para todos vocês. Que Deus abençoe. Que Deus proteja vocês. Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Eu acho que eu... Eu acho que eu peidei. É que escapou aqui, pô. Vamos dançar mais uma, vai. Aguantei. Aí, eu falo do negócio do Austin aí. Gosto do caquiato aí. Força ao lado, vai. Vai. Bora roxar. Vai. 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 Vou pro atender.. Vai na América. Qu Cyberpunk. Vem pra separar. Isso é louca, louca. Loca, louca. Loca, louca. Loca, louca. Loca, louca. Loca, louca. Loca, louca, louca. Assunha, assunha Assunha, assunha Rapaz, rapaz, rapaz Bóra pras! Rapaz, rapaz, rapaz Vai Davi, vai Davi, vai Davi Olha o que nele do rapaz Gostou? Dá um grito, bate palmas! Valeu meu parceiro Jefferson Se você quiser vencer, o que você quer acreditava